O líder trabalhista britânico, Kerry Starmer, foi oficialmente nomeado primeiro-ministro pelo rei Charles III nesta sexta-feira, após a vitória esmagadora do seu partido nas eleições legislativas. Starmer e os trabalhistas conquistaram 412 das 650 cadeiras na Câmara dos Comuns, segundo os últimos resultados de sexta-feira, muito acima do limite de 326, para obter a maioria absoluta e poder governar sem a necessidade de coalizões. Os conservadores do agora ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, de 44 anos, obtiveram 121 cadeiras frente às 365 de cinco anos atrás com Boris Johnson. Esse é o número mais baixo desde a fundação do partido em 1834. Se você votou nos trabalhistas ontem, vou carregar a responsabilidade da sua confiança enquanto reconstruímos nosso país. Mas se você votou nos trabalhistas ou não, principalmente se não, digo a você diretamente, meu governo vai servir você. A política pode ser uma força para o bem. Vamos mostrar isso. Mudamos o Partido Trabalhista, voltamos ele ao serviço e é assim que vamos governar. O país em primeiro, o partido em segundo. Starmer dará seus primeiros passos no cenário internacional em uma cúpula da OTAN na semana que vem em Washington. O partido de extrema-direita Reform UK, do polêmico Nigel Farage, um dos grandes incentivadores do Brexit, teria uma entrada significativamente maior do que o esperado no parlamento, com quatro assentos até o momento. Rishi Sunak deixa o cargo menos de dois anos depois de ter sido nomeado primeiro-ministro, em outubro de 2022, quando assumiu, após um desastroso mandato a nível econômico, de apenas 49 dias de listras. Ela havia substituído Boris Johnson, envolvido no escândalo das festas em sua residência oficial, durante a pandemia de covid-19. O partido conservador, com lutas internas e afundado em uma profunda crise, estava no poder desde maio de 2010, primeiro com David Cameron como primeiro-ministro, seguido por Theresa May e depois Johnson.